Piotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Hoje, continuando aqui a nossa série de No Rest for the Weekend. E, galera, seguinte, caras, já lançamos aí no canal as primeiras impressões. Eu vou deixar o link no comentário fixado aqui. E só pra vocês, né, ter uma ideia, do nosso primeiro vídeo pra esse aqui, tá? O jogo recebeu melhorias, tá, pessoal? Recebeu dois pets, dois hotfix, um anteontem com 27 gigas, um agora de pouco com 32 gigas, se eu não me engano. Mostrando um monte de melhorias que eles fizeram no jogo. Vamos ver, vamos contemplar isso aqui e ver se realmente, né, essas melhorias foram significativas, se mudou alguma coisa mesmo ou não. Vamos dar uma olhada, né? Disseram que fizeram mudanças até aqui, quanto a melhoria gráfica e desempenho também. Não sei, mano. Vamos dar uma fuçada aqui, vamos dar uma mexida. Vamos ver o quanto o jogo muda, né? Ó, aqui deu uma queda. Peraí, eu vou deixar do jeito que tava. Que era qualidade. Deixa eu ver, não foi colocado o DLSS ainda, beleza. Exibição, 4K, tela cheia, tá? V-Sync ligado. Deixa eu dar uma desligada nele, só pra ver se... Ó, 57 frames. Cara, de 30 foi pra 56 frames, hein? Bom, mas é aquela coisa, né? O V-Sync, né? Vamos acompanhar, vamos ver qual é que é. Se eu sentir alguns Stutters aqui, alguma coisa do tipo, aí eu ativo o V-Sync porque eu não curto, tá ligado? Tá ligado? Vem cá, amigão. Não seja assim. E a cara, o alcance que tem isso, mano. Ó, galera, 48, 50 frames. Meu Deus, deu uma melhorada, hein? Continuou acompanhando. Ó, caramba. Ó, caramba. Deixa aquele danado vim pra cá. Bem. Já me viu e tá vindo. Caramba! Putz, eu vou cair, mano. Que droga, cara. Faltou pouquinho pra matar ele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, ó. Eu tenho a sopa, mano. A sopa ajuda a recuperar mais rápido. Tá. Tá. Ó, safado ali. Caramba, mano. Toma, safado. Chato, hein? Mas tem mais outro aqui, ó. Que eu tô ligado. Se a gente conseguir pegar ele por trás, vai dar bom demais. Ah, mentira! Mentira, cara. Caraca, mano. Cara, o dano é muito alto. Ai! Cagada minha, hein? Dava pra ter levado, mano. Fica cagada minha. Agora não é pega ele. Vamos lá. Deixa eu só vir um ratinho aqui. Pegar o item dele porque é importante. Mano, já senti os stutterings ali, cara. Não dá. Não gosto disso. Ah, lá, mano. Caramba. Boa. Boa. Cara, nesse jogo, galera Cada inimigo É um desafio Tipo Cada inimigo mesmo Saca? Fazer uns rangos violentos aqui Que a gente está precisando A gente está precisando Olha ali, ó A arma imbuída de fogo, irmão Tem que tomar cuidado Ele vai vir pra cá Na hora que ele voltar Na hora que ele voltar A gente vai atrás dele, ó Vamos Aê Não deixar ele atacar não, cara Se ele ataca a gente com esse lance de fogo aqui A gente está enrolado E o outro já viu a gente Olha lá Sai, sai Puta merda Toma O cozão de mola Pressione Y com uma picareta equipada Precisa de picareta Mano Eu não tenho isso, cara Não é picareta isso aqui? Ah, olha lá, ó Picareta, pô Aê Boa, mano Granito Puta Espaço insuficiente Sério Puta Viria pra cá, mano Tá Beleza O que que eu vou fazer, mano? Bom Deixa eu melhorar isso aqui primeiro Sinto muito, peixão Esses itens aqui são mais interessantes pra mim Com certeza Ó, o maluco ali em cima Puta merda Dois inimigos ali, velho Ai Meu Deus, cara Misericórdia, cara Brabo, hein? Deixa eu ver se com Esses itens que eu tenho aqui Já dá pra fazer alguma melhoria Alguma coisa Esse é o tio da picareta Vende essa parada aqui também Ó Tem um lance pra infundir a arma Legal E eu não posso comprar Eu não posso comprar por quê? Eu tenho grana, cara Esse lance de infundir as armas aqui é maravilhoso Nível 11 28 de força 11 de força Ó, minha primeira arma lendária Minha primeira arma lendária, cara Se eu puder Infundir nela Alguma coisa E é esse tio que vem Opa Peraí Peraí, mano Ela já vem com uns paranaui muito doido Peraí Ataque Dano pestilento extra Caraca Ela já vem já, mano Com Espinhos Olha, mano Dá pra dar uns paranaui louco Já com Olha ali embaixo Estão vendo ali, ó Onde tá as frutinhas ali, ó Ela tem um monte De BO Pra matar os malucos Gostei Nossa, gostei demais Deixa eu ver O que mais eu, ó Eu não consigo ainda Usar Ó, eu queria usar esses caras aqui, ó Esses caras aqui Dão mais proteção Só que realmente Eu preciso ter um nível maior Ah, beleza, mano Beleza Olá, velho amigo Lingote de cobre Lingote de cobre Se eu tivesse um lingote de cobre Já dava pra dar uns esquemas aqui, ó Nessa arma mesmo Meio lingote de cobre resolve Ó, lingote de cobre Pô, tá aqui Dois lingotes de cobre Três Tá, de brincadeira Tem aqui, pô Vai Aê, nível 2 E cadê a minha Isso aqui, ó Puta, isso aqui Lingote Acho que eu gastei tudo aqui, né Isso aí, mano Vai melhorando as paradas aí Eu vou melhorar, mano Aquela ali Pera aí Porque ela me ajuda muito, cara Aqui, ó Já vai melhorando os níveis aí Da bichinha Se eu comprar mais um lingote Ih, mas eu não tenho mais um lingote, não Deixa eu ver Parra de ferro Caramba Ah, pra escavar Deixa pra lá Tá, cara Eu acho que por enquanto é isso Eu acho que por enquanto é isso Cara, eu quero ver a hora que eu puder descer aquelas maldições nos caras, mano Isso vai ser lindo Eu não sou fã de espadão, cara Mas É o que tá tendo, né E pelo que eu tô entendendo O caminho é ali mesmo onde eu tô indo Eu tô tentando fugir dali Mas não vai ter Não vai ter esquema, não Isso aqui eu poderia ter deixado no maluco Bom Vamos lá, ver se a gente faz algum estrago Se não fizer nada, a gente volta lá e Deixa alguns desses itens Na cidade Vai, venham logo, vai Caramba Aonde, mano? Olha o salto que esse cara dá É, mas tira a vida, hein Caramba, mano É lento pra uma desgraça Mas tira a vida demais Tá, interessante Interessante Mas pera aí Ó Meu boneco tá pesado Pra um caramba Deixa eu ver Essa arma é pesada Pra caramba, né Nossa, mano Eu vou meter o louco E pelado no bagulho Tá Acho que assim Já melhora um bocado Já deixa ele um pouco mais veloz, né Embora não seja a melhor armadura Estou sem nada nas calças Mas espero me deixar um pouco mais rápido E fazer com que a minha estamina dure Nem que seja um pouco mais Um pouquinho mais que ela durasse Eu já conseguiria matar aquele cara com o terceiro golpe Que beleza Vamos, mano Vamos que eu tô animado com esse negócio aqui Ah, no fim ele morreu No fim ele morreu Mas aí tem o outro lá, mano Que eu ainda não conheço o moveset dele Que caramba Que caramba, louco Que tem um espaço maior E eu gastei o meu bagulho a todo Ah, eu esqueço que eu tô sem escudo Ah, eu esqueço que eu tô sem escudo, velho Puta merda Pô, eu usei um paranauê lá Mas não Para, mano Vocês viram lá, né? Vocês viram lá, né? Que eu usei um golpe lá Mas Não sabia o que ele fazia Mas é da espada Magias carregadas Ah lá, magias carregadas Tá Ensinando a gente O que a gente acabou de aprender Com essa arma aqui Cara, o bagulho fica numa sequência de ataque Que não para E como eu não tenho escudo Usando isso aqui Eu dependo literalmente Só da minha esquiva, cara E isso aqui, ó Não tá funcionando O Perry, né? Aí eu chego aqui E ele vira lá Olha o Cara Ela é muito mais pesada Que o normal, galera Agora que eu vi Mano Para eu atacar Uma única vez O meu boneco Pena Peraí Só que vocês viram o dano? Ó Ela é mais pesada Do que a que eu estava Utilizando aquela hora, ó Só que ela tem um dano Obviamente violento Mas ó A minha estamina, ó E se eu segurar? Será que rola, mano? É Tá bom Sei lá Mas vocês viram Dois golpes Dessa arma É o suficiente Para matar aquele grandão O problema É o timing Mano, eu vou até Meter o louco Eu vou meter o louco mesmo Vem cá Vamos Vou morrer com um golpe Que eu tomar Mas não tem problema Não tem problema Vamos ver E atrás dele não aparece a opção Pra eu fazer a... Como é que fala, mano? O golpe furtivo Eu não sei, mano Eu tenho a leve impressão de que eu não preciso matar aquele cara Mas ainda assim Eu queria, mano Ó, não aparece, ó Toma Receba, vacilão Vamos lá Será que não tem um lugar pra eu passar aqui? Tá, pelo jeito não. Perceba. Perceba. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, que jogo infernal. Pior que entrar aqui não muda nada. Cara, um golpe. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Não consigo passar. Muito obrigado. Muito obrigado. Cara, de alguma forma, eu acredito que exista uma passagem por aqui. Alguma coisa que faça isso levantar. Mas eu ainda não encontrei o que é, meu. Eu já passei por aqui. Sei que aqui é problema. Ali dentro tem uns lobos muito doidos. Muito obrigado. Só que o nosso caminho é aqui, ó. Então, de alguma forma, de algum jeito, eu preciso passar por aqui, ó. Só que até agora eu não encontrei o caminho. Opa, peraí. O que é esse lugar aqui? Opa, peraí. Só que falei, quer ver aqui, tem. Vamos lá. Pô, se tivesse um jeito de descer aqui, mano. Ó, é aqui, cara. Ó, eu preciso ir ali embaixo, galera. Tá vendo ali, ó? Ó, até tem um caminho aqui em cima, ó. Só que eu não consigo chegar ali. A minha esperança era que aqui... Tivesse alguma coisa com que eu conseguisse subir pra lá, tá ligado? Vou pra cá, mano. Mas não tem. Se aqui eu conseguisse subir de alguma forma... Mas é como que um caminho fechado. Se tivesse uma entrada... Se tivesse uma entrada... E esse bodinho? Vou bater nele, não. Ah, mano. Aqui, ó. Aham. Oi, é isso, mano. Oi, é isso. Eita bigorna. Toma o suco, cara. Toma o suco. Morreu, ó. Morreu o bagulho, mano. Por causa da pestilência, tá ligado? Que louco, ó. Ganhamos uma arma ainda, ó. Ah, já tínhamos repetido, ó. Mas tem atributos diferentes. Rapaz. Nossa, agora a gente vai, hein. Boa. Ih, rapaz. Boa. Não tem nada pra fazer. Ó, eu tenho pá agora, hein. Equipe papai. Beleza. O tempo todo o caminho era aqui, cara. Foi mal, ratinho. Mas eu tenho que pegar essa carninha. Ah, jogo. Faz isso não, cara. Pô, jogo. Faz isso não. Vim até aqui pra nada. Sério? Achando que a cura dos meus problemas estava aqui, ó. Negativo. E eu não tenho como subir ali também, ó. Eu acho que eu preciso de um arco urgente, cara. Porque com um arco, eu vou conseguir atirar nesses paranauê aqui. Quer apostar que é isso, mano? Eu preciso de um arco. Não adianta. Ó. Seba. Vem aqui. Tenta a sorte aqui, bestão. Homem. Cara, essa arma é a mais pesada que eu peguei até agora, velho. Ela consegue ser mais pesada que a Claymore. Que até então, né? Pra mim, era a arma mais pesada do jogo. É nada. É essa daqui, ó. Essa aqui, sei lá qual é o nome disso. Não sei se é Claymore também. Não. Espada de duas mãos. Grande. Caraca. Deixa eu... Pera aí. Pra eu usar você, eu tenho que ter o quê? Ah, mano. Tem que ter requisito de arquearia, livro. Vixe, marido. Olha, mano. Um velho morto. Aqueles velhos sussurrantes lá. Do último vídeo. Ó. Tamo chegando, hein? Tamo chegando o caramba, mano. O bagulho é longe pra caramba. Mas vamos. Ganhamos até trilha sonora agora. Opa, pera aí. Ah, ó. Será que agora dá pra interagir aqui? Aê, Calil. Eita, mano. Olha, que legal. Vamos parar não. É só aí que eu quero pegar. Olha a minha estamina, velho. Toma, cara. Meu ataque carregado é brabo. Deixa eu manter isso aqui comigo também. Caramba, como é que será que eu faço pra... Pra liberar mais espaço, né? Não é precisar. Olha. Aplique na sua arma pra dano pestilento. Mas é o que a nossa aqui em questão já tem. Apliquem sua arma pra ataques causem dano, não sei o que. Calças de guarda do sacramento. Olha. Olha. Ah, rapaz. Gostei. Ah, olha aí. Abrimos lá aquele portão, ó. Show de bola. Atalho. Legal. Ó, caminho. Ele gruda? Gruda, cara. Mas e aí? É, imaginei. Mas de qualquer forma eu tentei, né? Não sei onde ia. Legal, mano. Tô feliz porque achei o caminho. Ah, mas antes eu quero vir... Cadê aqui, ó? Eu quero vir aqui no... No maluco faz tudo. Pra entregar pra ele uns paranaui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Fica ali... Fica ali embaixo? Fica ali embaixo. Fica ali embaixo. É verdade? Os Risenos têm tomado a velha fortaleza. FPS indo pra 30, 31... Ai... Ai, que duro. Parece que podia funcionar. Eu vou pegar esse posto qualquer dia sobre o meu antigo no porto de Haven. Vamos lá, amigão. Oferecer tudo. Pouco a pouco, a gente vai deixar o lugar bom. Deixa eu ver o que mais eu tenho. Ah, deixa eu ver. Eu não me lembro quem é o cara responsável por... Por abrir os espaços, cara. No nosso inventário, eu realmente não me lembro. Eu não me lembro quem é o cara responsável pelo que eu preciso. Não me lembro quem é o bairro. Por que corte e corte quando você consegue vergonha e frizzes? A vida e... Você não pode ir em russo, deixe-me saber. Arquinho... Mas ainda não posso usar. Pior que tem um monte de coisa aqui que é pra... Receita... Mano, eu vou vender. Tem um monte de coisa aqui que é pra... Deixa eu ver... Mas ainda não me lembro. Preciso rever meus vídeos, cara, pra ver onde que era o lugar que liberava mais espaço. Boa dia, Tiff. Vambora. Ah, lembrei, mano. Lembrei quem é o cara que faz. É o velho. É o velho que fica aqui, ó. Só que por hora eu não tenho nada pra falar com ele, pra fazer com ele. Mas lembrei. Tiff. 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 Ah, agora, peraí... É, se pá, agora a gente vai por aqui, pô. Tem atalho. Aham. Cara, os detalhes são muito legais, né, meu? Tá. Ó, agora aqui é tudo novo pra nós, hein. Nossa, o cara tá preso aqui, mano. Você não é a Inquisição. Você é algo mais que vem como um fogo, não vendo, apenas burning, marchando para a montaña. Mas alguns prisioneiros morreram antes que a Madrigal vieram. Os dois que levam o escapamento. Eles eram a pior de nós todos. Os irmãs dos irmãs. Se a Torn não te matou. Ech. Não tem nada aqui, nada. Não tem nada aqui. Tome. Estou começando a te entender, espadinha. 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 Será que dá para pular aqui e pegar ela já ali? Estou começando a te entender, espadinha. 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 bem legal cara se bem que esse aqui é igual esse aqui mano bom igual igual não é né tem suas diferenças todo item aqui tem suas diferenças cara olha o caminho que isso aqui tá abrindo mano caraca que loucura eu nem sei a quanto tempo eu comecei gravar é coisa desculpa aí galera não sei se já foi uma hora duas horas sei lá que cenário mano olha tem mais um bagulho ali ó o louco 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 nossa 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 tá aqui tem uma bruxa e tem um maluco tá bom vamos ver se eu já deixar isso aqui meio que para meter chumbo neles e tipo às vezes cara esse caminho que eu tô fazendo agora não é nada a ver com o caminho que eu realmente tenho que fazer mas cara o o leque de oportunidade se abre de uma certa forma você fala mano eu vou lá saca chamar ele pra cá pra cá o que é isso ele ia plantar uns espinhos ali cara eu preciso fazer isso de ouia tá vendo mano eu preciso subir de nível olha os bagulho louco cara e tudo é nível necessário 11 ela olha essa armadura cara eu preciso daqui a pouco eu subo mais um a barrinha ali em cima de nível opa opa e peraí 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 Ah, não, mano. Ué. Não dá pra subir. Mas aqui também eu não alcanço. Cara, não entendi. Opa, agora eu acho que eu entendi. Não, não entendi. Não sobe. Achei que de alguma forma ele conseguiria pular ali, mas não pula não. Ué, mano. Ué. Ó, tipo... Beleza. Ah, mas e aí, tá ligado? Na hora que eu subir ali. Não tem quem empurre pra mim. A menos que eu estivesse jogando com duas pessoas, né? Se eu estivesse jogando online, aí daria. Porque daí o outro cara ali embaixo, o outro player, me levava pra lá. É, eu acho que isso aqui é pra online, mano. Acho. Se eu estivesse como empurrar isso pra algum lugar... Se eu estivesse como subir ali, ó. Olha, mano. O bagulho ali, ó. Pra poder abrir essa porta, ó. Tá ali em cima. Tô fazendo alguma coisa errada, não. Não. Opa, isso aqui quebra? Não. Achei que a parede ali quebrava, não quebra. Tem um bagulho pra descansar ali dentro. O que aconteceu? Quebrou a minha picareta? Quebrou, mano. Peraí que eu tenho mais uma aqui. Tá, então, beleza. Até onde eu podia ir, eu fui. Máscara? Ô, louco! Olha, também, mano. Uma máscara. Que da hora, velho. Opa! Tem nada? Não, não tem nada. Tá, mano, e aí? Tá, mano, e aí? Olha, espada. É bem nível 11. Ah, não. É que eu preciso ter mais uns esqueminhas ali. Espada de uma mão. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Será que ali é o caminho mesmo? Deve ser, né? É que eu preciso ter mais uns esqueminhas ali. Vem cá, catifunda. Vem cá, catifunda. Vem cá, catifunda. Filha da mãe. Quase, hein? Tomou um susto. Cara, eu vou ter que pular. Vou mandar uma bomba nela Pode ser também Toma Nível 11 Bendito nível 11 Tem lugares aqui que não faz sentido Tidão Tipo, eu meio que... Meio que encerraram as minhas possibilidades aqui. Ó, tem um andar aqui pra cima, só que eu não consigo. Os inimigos daqui, a gente basicamente detonou todos. Se isso aqui abrisse, ó. Ó, mó caminho ali em cima, ó. Se o carrinho andasse de alguma forma. Aí, cara! Boa, galera, boa! Tá, beleza, beleza. Mas já abrimos o caminho ali, ó. Peraí, peraí, peraí. Ali, eles ali em cima, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E aí, chapéu de não sei o que, daqui a pouco eu já não posso pegar mais nada. Aumentar a inteligência aí, que o nosso personagem tá muito burrinho. Eu não sei se pula daqui ali não, hein, mas poderia tentar, sei lá. E a careta quebrou, e eu não tenho mais. Aí, cara, passamos pro outro lugar. Abre o portão. Ah, tá brincando. Ah, tá brincando. Ah, tá brincando. Ah, tá brincando. Não! Esse barrigudinho aí é terrível, mano. Caraca. Velho, cada cenário que a gente vai tá sendo incrível, mano. Tá sendo incrível. Quero só ver a hora que a gente encontrar o próximo boss. Isso sim. Cara, eu vou por baixo. Muito brabo, mano. Mais uma túnica. Três iguais agora, é isso? Não, isso aqui tem uma cor levemente diferente. Eu vou precisar vender isso aqui, cara. Essas coisas. Tenta a sorte. É outra túnica parecida com a minha. Ah, mas essa aqui é aprimorada. Bem melhor que a minha. Que isso, mano? É um traje também. Olha lá. Esquisito, mano. Isso aqui é bem mais leve, claro. Bom. Olha o mapa se abrindo. Olha a câmera próxima, 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 velho. Nunca tinha visto tão próximo. Legal. Ah, olha onde a gente saiu. Caramba, velho. Olha onde a gente saiu, pessoal. Sai, ratinho. Saímos lá na cidade, cara. Olha lá. Ah, que animal. Que animal o caminho que a gente fez. Meu, muito legal. E a gente vai voltar, porque tem mais coisa aqui, ó. Que legal, cara. Vamos lá vender uns Paranauê. Só que antes de vender os Paranauê, eu quero ver se existe algum lugar onde eu possa colocar os itens que eu não estou usando, saca? Eu ainda não encontrei o lugar onde é a minha casa, por exemplo. Opa, frame. Segura aí. Ó, por exemplo. Vamos lá falar. Aqui, por exemplo, mano. Tem um lance lá do baú comunitário. Só que eu não quero colocar as coisas lá, porque é comunitário, pô. A galera vai pegar. Ou não, mano. Será que eu posso colocar as coisas aqui de boa, velho? Não tenho tantos itens assim pra... Deixa eu ver aqui... O que é isso? Caramba, o que é isso? Projetos de armadura? Olha, velho. Não sei aonde que eu peguei isso aqui, mas ó... Lingote de cobre, rim de lobo, couro artesanal. Couro artesanal e lingote de cobre eu sei onde conseguir, mas... Rim de lobo, eu não faço ideia. Mas olha que legal os trajes que eu consigo. Elmo? Caramba! Nossa, mano. Agora eu fiquei curioso, hein? Aonde eu consigo isso, cara? É, esse rim de lobo aí vai ser meio doido. Nossa, galera. Na moral, não dá vontade de parar de jogar, não. Deixa eu fazer um teste. Deixa eu fazer um teste. É verdade? A Risen tem tomado a velha fortaleza. Só pra ver se dá uma fluidez maior, e parece que dá, né? Deixando ali no equilibrado. Ó, pegou 60 frames. Se deixar no... Não, não, não. Mas ainda assim tem queda, mano. Não tem jeito, mano. O que é melhor esse mundo? Um... As caçadas. Amor vocês? O que você acha que é isso? Peraí sua vontade ser de meio forte como o meu trabalho Ah, escuta Olha, isso aqui é para fundir nas armas, que louco Espera aí Olá, velho amigo Calma Bom dia para você Ah, eu não tenho nada aqui, dá para melhorar ainda o bagulho, caramba Ataques causam 15% de dano extra Dano cálido Dano gélido Eita bigorna Eita bigorna Vamos 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 Eu sou Orison Orison Haley Vamos 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 Tá vendo, galera? 10 horas de jogo e eu não tinha visto esse lugar ainda. Esse jogo é maravilhoso, velho. Cara, pra onde eu tô indo, mano? Faz um rango. Saren, lá você está. Olha isso. A terra do masonry se deslou, revelando essa câmara. Não é incrível? Não, não seria incrível ver isso. É, mas eu devo trazer alguma coisa aqui que vai fazer os paranauê lá. Tá. Legal, mano. Pergaminhos. Se eu descobrir onde fica a nossa casa, certamente eu vou ter onde deixar os itens. Bom, pelo menos é o que eu acho, né? Viu-lhe em Bolin e em Inquisition flag. No meu aprendizado, Muitas pessoas colocam flagas no fundo. Muitos corpos seguem em suporte. Muitos corpos seguem em suporte. Precisa do Sacrament Graveyard Key. Tá bom. Eu nunca queria ver ele assim. Ah, fala sério Pô, tava demorando, mano Gugu? Puta merda, bugou, mano Sai, tiozinho Bugou, não consigo falar com o tiozinho E não dá pra abandonar também Poxa vida, que droga, mano Bom Eles que vão melhorando isso aí, né Não dá pra abandonar também Não dá pra abandonar também Caramba, mano E ainda não achei onde é minha casa Eu não sei, tá, galera Se é agora, tá Que a gente acha a nossa casa Se é agora no game que a gente ganha uma casa, né Sei lá Mas eu tô puxando, mano Eu tenho que ver o trailer de novo Vai que o trailer me mostra o caminho Olha, mano Não é aqui, não? Não, não é Não, não é aqui Não, não é aqui Não, não é aqui Tô tentando entrar em tudo quanto é lugar, sei lá Mas eu acho que no momento certo O jogo vai nos... Esse lugar aqui dessa Caroline, mano, tá mostrando uma cama, tá ligado? Deixa eu ver uma coisa aqui, ó Tem uma parada que o tio aqui embaixo, ó Ele vê todos os... Salão de guerra Ele vê todos os paranauê da cidade inteira Então deve ter alguma coisa escrita sobre casa nele, sei lá Eu acho Essa cidade tá ligada pra c**** Serum, olha lá Olha o que parece que a nossa quarta mudou Desde que a última conversa Eu tenho medo que teríamos de continuarmos a nossa luta Mas se eu tenho perdido os galhos Talvez nós podemos terminar o que nós começamos Although judgment might take a while Eu já sei que a minha mãe Meu pai gostaria de ser vencedor Do que falar com a minha mãe? Could ser pior Could ser At the bottom of the sea Eu não tinha vindo aqui ainda Cara, que jogo incrível Tá aqui no chat comigo? Pode comentar, mano Que jogo incrível, né, galera? Na moral Deixa eu ver aqui, eu tô com o bagulho cheio Que certeza, ela Que jogo incrível, cara Opa Cara, eu não tinha explorado nada disso A cidade é enorme Olha isso, cara Não para de aparecer lugar novo Impressionante Um... 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 Olha, ele está abrindo tudo, cara. Ah, aqui, vem cá. Esse lugar aqui, mano, poderia bem ser a nossa casa, mas não é, não. Salão de guerra de não sei o que, mano. Ah! Ah! Ah, vamos lá aqui no tio, vem cá. Ah, ele faz o bagulho pra casa também. Tá, mano. Ah, mano, o negócio da Carolina é uma taverna, mano. É uma taverna, mano. Não tem nada a ver com o que eu queria. A matrícula traz salvação para a nossa islação fechada. Estou de volta. A matrícula é uma... Eu acho que vai acontecer de novo. Se você quiser fazer... Não, não é? Se você entender que as leis de aqui são mais como... ...suggestões... ...se o seu mundo abriu. A vida é seu para o que vai. Oh, não viemos para cá ainda. Os caras pescando, mano. Quem é isso? O que você está fazendo? Não pode ver eles se concentrando. Deus, reach. É um cerim. Um o que? Um cerim? Oh, um cerim. Nunca ouvi de eles. Não me importa. Não há nem pesca aqui. Você sabe isso. O que? Voltando ao escritório do escritório? O lugar que está patrulado por... Sim, é o lugar. O lugar é brilhante. O lugar todo está lá, Terrim. Mas eu teria um pesca com pesca, não é? Nada. Putz, eu vou morrer. Nossa, ainda bem. Para, tem tanto a se explorar, velho. Não termina a cidade. E, realmente, eu acho que não tem casa para nós, não. Então, vamos. Não tem problema. Serim? No! Você é um couto! Talvez eu não, Tosh, hein? É isso! A pestilence! O sacramento ainda está! Bola! 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 Só ver uma parada aqui... Tá, aqui é o lugar onde a gente foi agora há pouco. Entendeu? Não tem nada para usar? Não. Tá bom. Não tem nada para usar. Bola! Cara, olha essa cor, mano! Você precisa de ajuda? Estão notando a verticalidade dessa cidade, mano? Que bagulho mais louco. Não. Não. Você tem algo que eu stuck no caminho. Não tem nada para usar para usar o botão. Não tem nada para usar o botão. Não tem nada para usar. Estão procurando. E assim, se você força a arrefeira no ponto, pode colocar seu botão! O que é isso? Vamo lá, meu amigão Não adianta, mano Eu não vou usar e... Olha isso aqui também, ó Elmode, eu não sei o que Nem tinha visto isso aqui, hein? Tá, acho que por enquanto aqui Não sei o que Tem coisas aqui que talvez eu use, mano Mas... Preciso dar uma limpada Bora Ah, galera, voltou? Nossa, voltou tudo Voltou tudo, ó, galera Tá bom Mata tudo de novo Não tem problema Os baús voltaram todos, ó Os inimigos não voltaram todos, não Menos mal É, os inimigos não voltaram Voltaram todos, não O louco Tá de zoeira Nascem mais e mais Caraca, bicho Acho que agora foram Ô, louco Que bichinho doido Gostei, não Gostei dele não, cara Caramba, esse vídeo já deve estar enorme Desculpa aí, galera Mas tá tão bom, mano E já que eu tô jogando Por que não gravar, né? Pra mostrar pra vocês Desculpa aí O que é isso? Cara Deixa eu ver Aqui pra cima não dá pra ir Será que exploramos tudo? Não mesmo Oxi Oxi Ah Nada Morri Ah 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 Vou aí. ganhamos um traje que tem uns efeitos muito louco deixa eu lá ver de novo perde experiência ao morrer não, não quero não olha, finalmente como é que é nunca jogamos com adaga mas nem ferrando a gente está com uma arma ultra power blaster aqui não dá pra fazer isso não cara, não coloca a calça vai ficar pesado opa estou com escudo também tira pra fora olha onde a gente veio sair mas aqui também é inútil pelo menos eu acho o lugar onde a gente precisa ir é pra cá eu não me aguento opa tome anel de agilidade olha mano valeu a pena ter vindo as o as as Tchau, tchau. Caramba, pega fogo, legal. Olha, mano, a perna voando. Agora eu tô conseguindo sentir o jogo, cara. Porque agora a gente tá com condição, né? A conexão dos cenários é muito da hora de ver, né? Mas eu ainda acho, galera, que eu preciso passar daqui, ó. Nossa, eu vou morrer, mano. Morri de besta, hein? Morri de besta. Ó, mano, a inquisição da moeira foi pra lá, mano. Certeza. Nossa, eu vou morrer de novo. Você tá treinado, hein, mano? Caraca, bichinho. Esse tá treinado. Caraca, bichinho. Ó, pra abrir esse portão, galera. Tá vendo ali em cima onde tá aquele cadáver ali, ó? Piscando o negocinho? É ali, cara. Só que como eu vou chegar lá, eu não sei. Será? Pera aí. Será, mano? Puta, se for isso, vai ser lindo. Ó. Só que daqui não pula lá. Se tivesse o negócio pra lá, mano... Ai, pensa, pensa, pensa. Pera aí, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem que ter um atalho aqui. Tem atalho. Beleza. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, 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 não. Vai. Ó. É isso, mano. Agora vai dar bom. Deixa eu carregar essa vida aqui. Só usar a cabeça, né, Calil? Caraca, mano. Fui afobadão, mano. Mas vocês já entenderam, né? É isso aí. Sou muito ansioso, né, cara? Que maldade. Não pode, mano. Tá, para. Aê. Aê, pô. Pronto. Agora abre a portinha ali. Ha, ha. Que prazeroso esse jogo, meu Deus. Caramba, lotou. O que é essa arma aqui? É uma faquinha só? Interessante. Ataque com uma faquinha. Mas... Não. 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 Ó, o caminho se abrindo. E, rapaz, é mesmo? É, o caminho se abrindo. Nossa, olha os frames. Quase morreram todos. Entramos. Entramos. Agora eu volto e abro o portão, mano. Não é não? Vixi, não dá por aqui ainda, não. Vixi, mãe. Ah, eu vou ter que enfrentar aquilo. É isso. Que legal. Que legal. Aqui, ó. Nossa, 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 nossa. Mano, como é que eu vou matar isso, cara? Tá aí, encontramos um inimigo fortíssimo. Um... Vai, mano. Mais um, mais um, mais um. Mas o que que é? Cara, olha esse lugar, mano. Nossa, eu vou abrir e eu vou liberar essa galera ensandecida aqui. Tá difícil chegar até a rainha, hein? Tá aqui, ó. Bom, mas aqui tinha coisa, hein? Não vira mais. Não vira mais. Não vira mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Cara, onde a gente vai parar? Galera, prometo que eu já vou encerrar, tá? Que erro de cálculo horrível! Nossa, cara! Que erro horrível! Olha onde a gente foi parar, mano, de novo! Tava lá na cara do gol já, certamente! Olha! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. E é por aqui que eles vieram. A marca da inquisição. Acho que estamos chegando, hein? Ae! Ah, estamos chegando. Ah, chegamos. Olha a inquisição ali, ó. Ae, mano. Oh, louco. Ae, mano. Serum Eu acho que você não tem medo da Pestilência Você acredita a Madrigal? Ela trouxe um armário e um desejo para o combate Talvez eu tenha crescido muito acostumado para retratar É dito que seus pessoas construíram essa porta durante a primeira guerra com a Plague Quando ela caiu um ano atrás Você poderia ouvir isso em todos os lados da isla Como o sombra It woke me from a deep sleep One I feel I've never quite returned to Tender of the words Speaker of the dead Those who walk between the rain There's a beauty to the old names Even in their heresy Surprised I recognize you, Serum I used to sneak into the archives at night to read stories of your people The church considered it forbidden knowledge Old fools hiding from what they don't understand But I think we understand each other There is an inscription at the base of the gate It speaks of a chamber to the west This is why you're here Go to the chamber And be seen by your God Let your presence be my passage Ah, essa era a ideia dela, mano Essa era a ideia dela Aberto que passe no fechado Dias que sofri Se fosse o caso da pregadora Da sua câmera Não rolou não, hein, moço? Não rolou não, hein, moço? Have you ever seen Kayden, Serum? Twice a day, her cathedral bells call out for grace And twice a day, her many voices answer I will let you see her If you help me, see her restored to glory Even if you heed the Madrigal's request There's a fell wind coming from that cavern to the west Oxi, mudou o bagulho aqui, então? A Madrigal acha que posso ajudá-la a abrir um antigo portão Que isolou a cidade de Kayden Segundo ela, a chave está em uma câmera oculta nos arredores Entendeu Chegamos, mano E daqui a gente vai pra cá Pô É isso É isso, pessoal Tamo avançando Tamo avançando Espero que vocês estejam gostando Eu vou ficando por aqui, hein Nem sei quantas horas deu esse vídeo Depois eu vou dar uma olhada aqui Vocês certamente agora já sabem Mas eu enquanto estou gravando Eu não consigo ver, né Pessoal, beijo no coração Sucesso Obrigado mais uma vez por tudo Terça-feira tem mais episódio Tá bom? Valeu!